As pesquisas que a gente começa dentro da universidade e leva para o campo, essa pesquisa foi o contrário, foram os produtores, foi demanda dos produtores para solucionar um problema deles, que nós começamos a realizar essa pesquisa. Então nós iniciamos esse processo graças à provocação dos produtores que estavam com dificuldade em comercializar esse tipo de queijo e aí, felizmente, nós mostramos que em outras regiões também predomina esse fungo. Só que quando a gente faz uma análise microbiológica, a gente não encontra só um fungo, a gente encontra vários outros micro-organismos. E desde então a gente tem feito várias pesquisas mostrando que não é só o geótico cândido que tem ali, que é importante para as características do queijo. Tem outras leveduras, outras bactérias que são essenciais para aquelas características do queijo. Então a gente está fazendo um trabalho agora de valorização do queijo. Como que a gente pode agregar mais valor ainda a esse produto que é tão importante para algumas famílias em Minas Gerais. Então toda a regulamentação diretamente relacionada com o queijo casca florida, natural, algumas informações, as principais, eu considero as principais informações, saíram das pesquisas que nós realizamos aqui na UF. Motivo de muito orgulho, né, professor? O impacto direto ali na vida das pessoas. Sim, muito orgulho e felicidade, porque são pesquisas, quando a gente faz a ciência, a gente quer que mude a vida das pessoas. Obrigada. 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 Obrigada.